Quero colocar essa reflexão deste primeiro domingo do ano sobre o Salmo 23, certamente um Salmo muito, muito conhecido. E desta feita a gente vai ter a projeção do Salmo aí, ele é na versão do Almeida, revista atualizada, porque para nós, eu creio que assim, pelo menos para mim, é o Salmo que mais está gravado no coração e na mente. Então eu leio na versão do Almeida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Ele refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado, a tua vara me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Normalmente é assim, de que na passagem de ano, primeiro dia do ano, último dia do ano, a gente tenha pelo menos uma tentativa de fazer alguma reflexão sobre o passado, o presente e o futuro. Digamos assim, é o momento em que se encontram essas três tempos verbais. E eu creio que esse salmo pode nos ajudar nessa perspectiva de nós olharmos para trás, para o hoje, mas também olhar para a frente. Esse salmo 23, ele é, digamos assim, adaptável, usado em muitos e muitos contextos. Eu já preguei sobre o salmo 23 em casamentos, sepultamentos, cultos e por aí afora, aniversários, bodas e tudo que é contexto. E talvez se você parar lá na frente na rua e abordar as pessoas, e perguntar, você conhece o salmo 23? Fazendo uma citação bíblica, muitas pessoas talvez digam, ah, eu sei, é aquela do bom pastor. Porque é um salmo querido pelas pessoas, conhecido. E eu tenho a expectativa de que ele também seja relevante nessa reflexão para o novo ano que diante de nós está. Trata-se de um salmo de Davi, onde no qual ele utiliza duas ilustrações, vamos dizer assim. A primeira vem do campo. Ele, que foi pastor de ovelhas, cuidava do rebanho do pai dele, lidou com esse ambiente do campo das ovelhas por bom tempo na sua vida. Até que ele foi retirado de trás, ou diante das ovelhas, por todo esse processo, desde lá, quando foi levar um lanchinho para os irmãos que estavam em guerra, e ele acabou matando o Goliath, o gigante, e posteriormente assumindo, de fato, o reinado em Israel. Então, o campo é um ambiente, uma figura, e o outro vem da casa, do lar, lugar de comunhão, de amizade, de festa, de alegria, de dificuldades até nos relacionamentos, que Davi também conhece muito bem. Davi fala, então, de coisas muito bem conhecidas por ele, e não só por ele, talvez por nós. A gente talvez hoje tenha um pouco mais de dificuldade com as ovelhas. Nossas ovelhas, quando as encontramos, já estão empacotadas e no freezer, e só. Outra coisa, a gente não sabe muito a respeito desses bichinhos. Mas esse salmo tem coisas importantes a nos trazer a partir dessa figura. E Davi inicia dizendo, então, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Trata-se de uma afirmação. Trata-se de uma confissão. Talvez uma profissão de fé. Trata-se de uma declaração de dependência. O Senhor é o meu pastor. E Davi sabe que as ovelhas precisam de um pastor. Eles são animais extremamente frágeis. Muitas vezes ingênuas. Elas sequer conseguem, muitas vezes, se defender ou até identificar o perigo diante delas. Então, é uma declaração de confiança. O Senhor é o meu pastor. É uma declaração de uma relação existente entre ele e o seu Deus. Essa figura da relação de pastor e ovelha para tratar da relação de Deus com o seu povo, de Deus conosco, ela é bastante utilizada pela Bíblia fora. Por exemplo, a gente não vai tratar de tudo isso aqui, mas uma palavra de maneira especial que me chama a atenção nesse sentido é o Isaías 40, versos 10 e 11. Fala do Senhor que vem em nossa direção e vem como pastor. É interessante. Olhe uma vez, parece a discrepância que existe entre essas duas realidades. Diz assim, Isaías, sim, o Senhor soberano, o Senhor soberano, vem com poder. Olha a força disso. O Senhor soberano vem com poder. Ele vem com braço forte, com braço forte governará. Vejam, ele traz consigo a recompensa. Como pastor, ele alimentará seu rebanho. Como pastor, ele levará os cordeirinhos nos braços. Lembrando que cordeirinho é filhote de ovelha, é o animalzinho. Se a ovelha já é frágil, o cordeirinho necessita de mais cuidado. E o Senhor, este soberano, com o poder que vem e governará com um braço forte, ele levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração. É impressionante essa figura. Esse Senhor soberano carrega os mais frágeis junto ao coração. conduzirá ternamente com ternura as ovelhas juntamente com as suas crias. Que palavra fantástica. É assim que Deus anuncia a sua vinda ao mundo. É assim que Ele anuncia que se revelará ao mundo. E foi o que aconteceu. Jesus vem como um menininho, Ele nasce entre nós, falamos disso aí com abundância durante o Natal. E Jesus, sem menor preconceito nenhum, sem fazer rodeios, assume para si essa figura e se autodeclara o bom pastor. É aquele pastor que dará a sua vida pelas ovelhas. Quem pode entrar no novo ano com essa certeza firmada em seu coração? O Senhor é o meu pastor. Na perspectiva do Novo Testamento, talvez a gente deveria incluir nesse salmo um adjetivo. O Senhor é o meu bom pastor. Certa feita, Jesus foi chamado de bom pelo jovem rico, com uma abordagem um pouco estranha, talvez. E Jesus corta o cara e diz, por que você me chama de bom? Bom só existe um, Deus. E Ele é Deus. Ele queria mostrar para esse jovem que a bajulação, o bom não é um termo para agradar. O bom descreve, assim como o amor descreve, quem Deus é. E Deus, esse eterno soberano, vem a nós como bom pastor. Quem assim pode ter essa certeza adentra a este novo ano com outra perspectiva? Com certeza. Mas que consequências práticas terá essa declaração na minha vida em 2023? Na tua vida em 2023? Davi continua no seu salmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A NBI diz, de nada terei falta. Uma das grandes preocupações em relação ao futuro, o novo ano que inicia, é quanto termos o necessário para a vida. Será que a gente chega ao final do ano tendo que comer, tendo recursos para botar alimento na mesa, do meu trabalho, do meu emprego, vai sobreviver? Meu negócio vai sobreviver? Como é que eu vou passar o ano? O medo, ele é o grande ladrão da alegria. Na verdade, este medo é talvez a expressão maior de falta de confiança. Davi confia e declara com a boca cheia que o Senhor é o meu pastor. nada me faltará. Davi não teve falta de nada, não tem falta de nada e ele tem a certeza de que nada no futuro lhe faltará. Não porque ele mereça, mas porque ele é cuidado pelo bom pastor. Assim vivem aqueles que sujeitam a sua vida aos cuidados de Cristo Jesus, nosso bom pastor. Nada me faltará. Vejam, isso não é uma esperança. Isso não é uma oração. Nada me faltará, não é um pedido. Trata-se de uma convicção. Trata-se de uma certeza, de uma confiança alicerçada na experiência feita no passado, no presente e assim é no futuro. Confiança se constrói a partir de um relacionamento que é diuturnamente testado. As pessoas nas quais você mais confia são aquelas com quem você mais intensamente convive. Ou então, a partir dessa convivência, você faz uma experiência de que essa pessoa não é confiável. Mas você não 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 deposita confiança do nada. Davi, ao declarar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, faz isso a partir de uma esperança de uma experiência de vida. De um Deus que é absolutamente fiel, confiável, o tempo todo. Um Deus que é bom, verdadeiramente bom, o tempo todo. A confiança na bondade, na fidelidade do Senhor, ela cresce pelo convívio com Ele. Então, se nós não nos relacionamos intimamente com Deus, como vamos conhecê-lo? Como vamos experimentar a sua alto nível, altíssimo, inquestionável nível de confiança. A confiança cresce pelo caminhar diário nas pecadas do bom pastor. Por onde Ele nos conduz, pelo caminho que Ele nos conduz, é um caminho bom. Creiam nisso e não temam. Nas palavras de Jesus em João 10, que chama para si essa figura de bom pastor, Ele diz no verso 10, o ladrão, falando do inimigo, Ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Olhem a perspectiva. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim, diz Jesus, para que vocês tenham vida e a tenham em plenitude, a tenham em abundância, vida completa. Eu sou o bom pastor, diz Ele no verso 11, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Não apenas joga trato, não apenas se ocupa ocasionalmente o seu envolvimento com as ovelhas, ao rebanho que Ele dirige, é de tal profundidade que Ele deu a sua vida por nós. Davi descreve aqui melhor esta abundância do nada me faltará. E Ele diz no verso 2, Ele, o pastor, me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de descanso, ou águas tranquilas na nova versão internacional. Vejam, o bom pastor que ama as suas ovelhas, proporciona as condições fundamentais da vida, alimento em abundância, da melhor qualidade e descanso. Nisto, o bom pastor se distingue de uma forma completamente definitiva e contrária ao inimigo, ao ladrão, ao mercenário que vem para roubar, matar e destruir. Ovelha deitada, conforme essa figura aqui, por assim dizer, é sinal de que ela está bem cuidada, bem alimentada, está em paz, está em segurança. Assim também Jesus, em João 10, quando fala dessa relação, pastor, ovelhas, conosco, ele diz no verso 7, ele afirma, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, ou seja, o único que dá acesso ao aprisco eterno de Deus, ao curral eterno de Deus, ao céu, a casa, a morada do pai. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Como é que a gente entra por essa porta? Crendo nele, confiando sua vida a ele. É dessa forma. E Jesus segue, entrará e sairá e encontrará pastagem. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Quem entra por mim, quem me recebe, tem uma vida segura, tem uma vida totalmente cuidada por aquele que nos ama ao ponto de morrer por nós. Pastos verdes, águas tranquilas, aqui no texto simbolizam as dádivas de salvação que Deus providenciou para nós em Jesus. Vejam, a palavra água muitas vezes é usada na Bíblia para falar da salvação. Isaías e tantos outros. Eu lembro Isaías 12, por exemplo, diz assim em verso 2 e 3, Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. Vejam, de novo, Deus é a minha salvação, o Senhor é o meu pastor, terei confiança e não temerei, porque o medo é claro sinal de falta de fé, de falta de confiança, de uma relação abalada. O Senhor, continua Isaías, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. E aí o verso 3, com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. E vejam, não é à toa que toda escritura, como diz Lutero, aponta para Jesus. E Jesus sem rodeio algum, sem constrangimento algum, Ele assume para si todas essas palavras proféticas. Em João 4, na conversa com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, Ele diz para ela, olha mulher, quando Ele pede água para beber, Ele diz, quem beber dessa água voltará a ter sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A mulher demorou para entender que não se tratava de H2O. O que Jesus tem para oferecer a água da vida é aquela que mata a sede da alma, não só a sede biológica, a sede da alma, porque há uma sede colocada em nós, uma fome, diz o Senhor, não fome de comida, mas uma fome da minha palavra, de conhecer a minha vontade, colocada em seus corações. Então há uma sede na nossa alma que só Jesus pode saciar, porque Ele é a água da vida. E Ele continua na fala para a mulher, ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele, em nós, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O Senhor restaura os seus, o Senhor concede-nos forças, novas forças, revigora nossas forças para tocarmos a vida até que Ele volte, até que a gente parta. E quem está sob a proteção do bom pastor, vejam, também está sob a sua liderança. A gente gosta dessa figura do bom pastor que nos protege, mas o bom pastor lidera. O bom pastor lidera, Ele conduz as suas ovelhas aos pastos verdejantes, Ele conduz as suas ovelhas às águas tranquilas. O bom pastor alimenta, Ele que é a fonte da vida. Nós, como ovelhas do céu rebanho, obviamente, não temos outra alternativa e desejamos isso, nos colocar sob a sua liderança, Ele tem um alvo, Ele tem um propósito para nos, e nos dirige, dirige o seu rebanho para o seu aprisco, para o seu cuidado, para a sua morada eterna. Como Ele diz em Êxodo, Êxodo 15, 13, com o teu fiel amor, conduzes o teu povo que resgataste. com o teu poder os guias à tua santa habitação. Assim, nós somos conduzidos pela vida fora, não sem alvo, não sem rumo, não sem propósito. Nós somos conduzidos como rebanho ao aprisco eterno de Deus, passando pela porta que é Jesus. O descanso que aqui o Salmo se refere é uma figura que fala também da segurança e da paz, que estão ligados ao lar, estão ligados à morada, ao lugar que a gente se sabe em casa. Hoje de manhã ainda comentávamos enquanto tomávamos café, olhando a rua, de vez em quando vinha um carro, passaram uns piá lá a pé, conversando, até eu vi o que os caras conversavam, e a gente diz, nossa, hoje não é bom andar na rua, porque talvez a insegurança, eu acho que não, não sei, eu tenho talvez essa postura um pouco mais ingênua quanto a isso, mas a falta de segurança, ela não precisa nos algemar, nos prender, se nós confiamos de fato e andamos a vida fora, debaixo do cuidado do bom pastor. O descanso verdadeiro é intimamente ligado também à casa, à morada. Se é inseguro lá fora, então vamos ficar em casa, que é mais seguro. Mas também está ligado à água aqui, águas de descanso, águas tranquilas. Cristo, o bom pastor, não só guia os seus para a água de descanso, mas ele diz, a seu respeito, que ele é a água viva que mata a nossa sede. Voltando lá à conversa de Jesus com a mulher samaritana. Se ao menos você soubesse, diz Jesus para a mulher, porque ele tinha pedido água e ela questionou de onde que, ele fala de que ele daria água viva, mas de onde se pode tirar essa água viva, porque ela estava pensando lá no fundo do poço, do olho de água, nem balde você não tem. E daí Jesus diz para ela, se você soubesse, pelo menos soubesse, que presente, que dádiva Deus tem para você e soubesse com quem você está falando. conhece aquela história, quando às vezes tem algumas autoridades autoritárias e são abordadas aí no trânsito e tu sabe com quem está falando. Jesus disse, se você soubesse com quem está falando, se soubesse com quem você está falando, você me pediria e eu te daria água viva. E Jesus respondeu, quem bebe dessa água logo terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu dou nunca mais terá sede. E esta água se tornará uma fonte a jorrar, a brotar dentro dele que dá vida eterna. Que água é essa? Uns poucos capítulos adiante, em João 7, João explica, numa situação que houve quando Jesus no mais importante dia da festa, da festa dos tabernáculos, quando o sacerdote numa jarra de ouro buscava água junto à fonte e derramava essa água sobre o altar em Jerusalém para simbolizar exatamente essas profecias dadas por Deus a respeito da água eterna, Jesus de novo sem constrangimento algum se coloca ao lado do altar e fala em bom claro e alto tão diz o texto que ele levantou a voz não tinha microfone e disse a multidão reunida acompanhando um ritual religioso de derramar água sobre o altar trazendo à memória textos da profecia de Deus e Jesus diz aí gente se alguém tem sede vem a mim e beba vocês percebem o impacto do que Jesus está dizendo é um ritual religioso está sendo cumprido ano após ano todo mundo vê e assiste isso ano após ano e sabe que essas referências são proféticas a respeito daquilo que Deus faria e de repente está um lá que se coloca ao lado do altar alguém aí está com sede venha a mim e beba quem crer em mim quem crer em mim Jesus sempre desafia a fé quem crer em mim como diz a escritura como está sendo anunciado até de forma ritual e visível do seu interior fluirão rios de água viva e aí o apóstolo João explica o que se refere verso 39 ele estava se referindo ao Espírito Santo que mais tarde receberiam todos aqueles que nele crescem o Espírito Santo de Deus derramado no Pentecoste derramado sobre nós para podermos crer e vivermos em fé é essa água viva que não só mata a sede da nossa alma como jorra através de nós para outras vidas Davi Davi segue no seu salmo verso 3 refrigera minha alma restaura meu vigor diz a NVI ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome pode referir-se aqui a ovelha desgarrada sim que é trazida de volta restaurada em suas forças refrigera minha alma restaura o meu vigor mas a palavra no original ela significa arrepender-se converter-se inclusive no hebraico Oséias Joel e por aí afora então indica uma restauração espiritual mais do que um mero refrigério de uma vida mansa refrigério e restauração profunda só há lá onde houve arrependimento onde houve conversão onde houve entrega onde a salvação foi acolhida por meio da fé repito o verso 3 do salmo 23 refrigera-me a alma NVI diz restaura o meu vigor guia-me pelas veredas da justiça pelas veredas da vontade de Deus por amor do seu nome somente tendo o Espírito Santo agindo em nós somos habilitados a andar no caminho do Senhor a buscar a desejar a compreender e a fazer a vontade do Pai a justiça de Deus veredas da justiça são caminhos retos caminhos certos caminhos que conduzem ao bom termo os caminhos de Deus nunca são desvios nunca são atalhos que levam a perigo e a insegurança conforme diz o salmo 25 salmo 25 verso 8 e seguintes acho que o Marcelo tem meio no ponto lá eu vou ler para nós o salmo 25 verso 8 e seguintes bom e justo é o Senhor por isso ele mostra o caminho aos pecadores conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho todos os caminhos do Senhor não alguns todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança ele nos guia por caminhos certos por amor do seu nome é isso que o salmo nos diz ele nos guia por caminhos certos por amor do seu nome por sua própria natureza ele o Senhor Jesus também pode não pode fazer outra coisa a não ser nos conduzir no caminho certo afinal ele mesmo é o caminho Jesus é o caminho eu sou o caminho com o artigo definido não um caminho que leva a Deus o único caminho que leva a Deus eu sou o caminho a verdade a vida ninguém vem ao pai senão por mim e Davi segue no salmo quero me apressar verso 4 ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo a tua vara e teu cajado me consola quem de nós nunca trilhou caminhos escuros de sombra e morte não é Deus quem produz esses caminhos por assim dizer mas muitas vezes ele permite que a gente os trilhe que a gente ande por eles ele não nos conduz desviando das dificuldades ele não nos coloca numa redoma de vidro a prova de bala mas ele nos guia através das dificuldades certamente o vale escuro o vale da sombra da morte também é um dos caminhos do Senhor tanto quanto os pastos verdigentes ele é esse fato tira de nós talvez e tira boa parte do ferrão de qualquer provação quando a gente acha que está passando por uma provação é porque Deus nos abandonou Deus esqueceu da gente Deus não liga mais para mim e assim por diante os caminhos difíceis fazem parte da trajetória na relação de confiança com o Senhor vara e cajado são utilizados na condução e defesa do rebanho um tem um gancho o outro é para conduzir para orientar o outro para puxar de volta tirar do perigo quando o Senhor se utiliza dos seus instrumentos vara e cajado bordão e cajado palavra instrumentos seu santo espírito o resultado sempre é segurança e consolo veja o que Jesus diz em João 10 eu lhes dou a vida eterna e elas as minhas ovelhas jamais perecerão as minhas ovelhas jamais perecerão ninguém as arrebatará ninguém as arrancará das minhas mãos eu sempre costumo dizer isso é absoluta verdade mas o Senhor ele é tão bom que se a ovelha quiser ir embora ela pode ir a custa da sua decisão e finalizando um pouco o nosso cenário muda então completamente o Senhor já não representa mais se representa mais como bom pastor mas agora como bom hospedeiro verso 5 preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unges-me a cabeça com óleo o meu cálice transborda quem recebe um visitante em sua casa sempre lhe oferece o melhor não é? pelo menos acho que essa é a praxe onde eu sou recebido sempre é assim e quando recebemos alguém também sempre tentamos fazer o nosso melhor porque a gente de alguma forma quer honrar o visitante que chega e no antigo testamento comer a mesa de alguém estar a mesa de alguém relacionar-se a mesa com alguém tem uma indicação de um vínculo de lealdade mútua de um compromisso até de uma aliança que se firma entre essas pessoas a refeição o banquete que aqui Davi fala expressa essa harmonia profunda entre Deus e seu hóspede que somos nós nós estamos a sua casa nós fomos acolhidos na sua casa lugar que Jesus foi preparar como ele mesmo diz e esta harmonia é mostrada diante dos olhos dos adversários dos inimigos não são inimigos particulares de Davi por encrenca por briga por desentendimento quando fala e salmos falam muito dos inimigos meus inimigos eles o são na medida em que são opositores de Deus inimigos de Deus e quando o hospedeiro unge com óleo o seu visitante é um sinal do cuidado do seu hóspede e é um sinal de honra quando Jesus foi ungido pela mulher pecadora os que estavam em volta daquela mesa ficaram indignados e Jesus disse para o cara que acolheu ele na casa dele olha você devia ter feito isso porque isso é um sinal de honra e essa mulher fez isso junto aos meus pés o cálice que transborda também mencionado aqui pelo salmista tem a ver com abundância o que Deus concede não é a conta gotas não é o mínimo necessário como a gente às vezes não é nem o tema mas eu ficava às vezes em meio indignados eu raramente estou no contexto da secretaria mas às vezes eu estou ali já escutei não sei quantas vezes a pergunta dirigida a Sandra e secretarias anteriores e quanto é o mínimo mesmo que eu tenho que pagar Deus não raciocina assim o meu cálice transborda sempre é transbordante a graça ofertada pelo Senhor em conjunto essas três coisas mostram como a bondade do Senhor traz a harmonia entre ele e os convidados e então Davi conclui o verso 6 e o último bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida também em 2023 e habitarei na casa do Senhor para todos sempre bondade e misericórdia não são somente atitudes do doador do Senhor mas são na verdade o próprio presente aquilo que ele oferece assim como Deus é amor assim como Deus é fiel bondade e misericórdia são a essência de Deus não é um presente passageiro descartável mas de duração eterna me seguirão todos os dias da minha vida e seguir aqui tem mais muito mais a dizer do que ir a reboque bondade e misericórdia a gente não arrasta junto na verdade significa elas me perseguem bondade e misericórdia me perseguem grudam em mim me acompanham como a sombra que eu não consigo largar dela aonde eu for a sombra está comigo a minha sombra dessa forma com tal intensidade bondade e misericórdia me acompanham todos os dias até o fim da minha vida significa dizer que aquele é receptor aquele que é receptor desta boa dádiva da bondade e da misericórdia do Senhor tem o direito de habitar na casa do Senhor para todo sempre somente acolhendo a bondade e a misericórdia de Deus reveladas em Jesus dadas em Jesus é que fazem de nós os pedeiros eternos na sua casa ser um hóspede na casa do Senhor é mais do que ser um mero conhecido um convidado ocasional para um passadia para uma festa ocasional é conviver com ele desde agora me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor é ter a regalia de filho e filha adotados pela fé em Jesus é sentir-se é saber-se na sua própria casa na casa do Pai que perspectiva fantástica adentrarmos um novo ano 2023 com essa certeza de sermos ovelhas do bom pastor rebanho do nosso Redentor que perspectiva fantástica sermos e sabermos nos hóspedes privilegiados com as dádivas do Senhor que também neste novo ano a gente caminhe nesta mesma certeza que Davi andava em seus dias o Senhor é o meu bom pastor de nada temerei nada me faltará debaixo de suas asas estarei e andarei com essa certeza queremos adentrar ousadamente também este novo ano amém amém